Então eles sempre politizaram em cima do esporte. Mas tem jornalista que jogava peladinha com o Lula, impostava e falava que o Lula era super legal. Tem jornalista que politizou a vida inteira pra esquerda. E ainda tem, né? Hoje eu sou o único da direita. Ninguém fala muito da direita. Você acha que hoje, se você for trabalhar, você não você, genericamente, se você for trabalhar com jornalismo esportivo, você vai pôr um emprego lá em algum lugar, em uma emissora tal, você acha que se falar que vota em A não é contratado... Eu tenho certeza. Certeza? Absoluta. Claro que ninguém vai falar, mas vai falar que você vota no Bolsonaro lá em uma entrevista da Globo. Porra! Você não vai entrar. Mesmo se você for bom pra cacete... Eu te garanto, você não vai entrar. Você não vai entrar. Isso eu garanto. Garanto. Não entra. Mas... É que eu não quero ficar falando tanto... Se bem que você deixou pra lá. Eu falo que você avisou. A emissora virou ativismo político, irmão. Ali virou praticamente um partido político. Virou. Virou um partido político. Tudo que acontece de absurdo da esquerda, eles tentam defender. Pequenas coisas que acontecem na direita, eles tentam transformar num furacão. Tipo, virou um ativismo político. Então, se você é de direita, você não vai entrar aqui. Do mesmo jeito que eu já perguntei outro dia num podcast pra um cara, que eu era o convidado, mas reverti. Casão. Eu fui num podcast do Casão e aí tinha um quadro que era invertia lá. Esqueci o nome. Casão pode ir tudo, mas esqueci. Aí era eu que fazia. Você pode fazer a pergunta. Eu falei, eu posso fazer a pergunta que eu quiser mesmo? Eu falei, mesmo? Eu falei, você politiza na hora da opinião? Blá, blá, blá. Ele falou sim. É, ele é sincero. Ele é sincero. E aí eu pergunto pra você, você politiza também? No esporte, não. Depende do assunto. Tipo assim, se você for falar de futebol feminino, provavelmente a minha versão vai ser politizada. Vai. Porque eu vou falar de lacração, vou falar que tá uma forçação, que tem que ser comentarista mulher, que tem que ser narradora mulher. Eu acho isso uma palhaçada. Tem que ser pelo talento. Mas aí eu já tô politizando. Porque quem faz essa lacração? Você não vai ver uma pessoa de direita fazendo essa lacração. Você não vai ver num veículo de direita alguém botar só mulheres pra cobrir o futebol feminino. Não. Então realmente eu me politizo. Agora, eu vou falar uma situação aqui que eu não faço, mas acho que eu faço. Eu sou um crítico do trabalho do Tite. Eu sou um crítico. Eu não acho ele um bom treinador. Eu, eu, eu. Se eu fosse dirigente, eu não contrataria o Tite pro meu time. Que hoje é o que tá acontecendo. Ele tá no Flamengo. Eu acho que o time do Flamengo do Tite é muito ruim. Ele tem muito jogador bom e o time dele não joga nada. Só que eu critico forte. Como eu critico várias situações. E aí a galera fala, a galera, alguns, ah, pilhado, você só critica o Tite porque ele é assumidamente de esquerda. Não. Não é. Aí não é mesmo. Não é mesmo. Eu nunca misturaria isso numa crítica de futebol. Não é mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo.